Que calor é isso Confesso que a vontade é de não passar maquiagem Porém, é aquilo né Temos maquiagem para utilizar E ontem a sensação térmica por aqui no Rio de Janeiro foi de 50 graus Hoje certamente vai passar disso Porque tá muito quente Mas enfim, vou me maquiar aqui junto com vocês Pra ir ao evento Um evento que eu tô super curiosa pra conferir Sobre produtinhos pra pele Vou tentar gravar alguma coisa pra vocês e mostrar E pensei em reproduzir uma maquiagem que eu fiz Esse final de semana, compartilhei lá no Instagram E muitas de vocês gostaram e pediram pra trazer aqui no YouTube Como eu também utilizei essa maquiagem em um dia super quente E muitos de vocês acompanharam que ela resistiu Resolvi reproduzir Fazer só algumas alterações Já vou começar a preparação A pele tá limpa Vou aplicar esse protetor da Eucerin FPS30 Versão Oil Control Ele de fato fica bem sequinho na minha pele Inclusive tem resenha aqui no canal E eu vou usar ele antes Tô tão avoada que acabei trocando a ordem dos produtos Era o hidratante primeiro Depois o protetor Nessa maquiagem eu usei apenas esse hidratante com FPS da Garnier Na ordem de aplicação desses produtos de cuidados Sempre vem primeiro o hidratante E depois o protetor Mas não tem problema não Ele também é um protetor Vai intensificar a situação aqui Gravei a resenha desse hidratante aqui Eu acho que quando eu postar esse vídeo Ele já vai ter ido ao ar E é um hidratante que eu tenho usado no momento Na minha rotina de cuidados e pré-maquiagem Então eu gostado bastante Porque de fato ele fica sequinho na minha pele Sim, vou aplicar base Ruby Rose Vocês sabem que eu não sou disso, né? Principalmente no calor Mas como eu quero seguir a risca A preparação daquele dia Vou me jogar na base Gente, acho que eu até exagerei um pouquinho, né? Essa base tem segurado super bem no calor E daí que não vai ter erro Nessa preparação do Insta Eu utilizei não só a base Como também taquei corretivo Tirar um pouco o excesso virando o lado da esponjinha Nessa de hoje Eu não vejo muita necessidade Porque realmente eu irei derreter Se eu sair me lambrecando em cobertura Então vou ficar só com a base mesmo No máximo concentrar um pouquinho aqui na área dos olhos Se tiver barulho Não esquenta não Ar-condicionado tá ligado E ele faz muito barulho Vou selar essa base Com o pozinho da Bruna Tavares Pozinho na cor 50 Eu tô seguindo a risca Pelo fato de ter segurado, né? Então por isso que eu estou aplicando esses produtos Aqui eu acho que eu vou selar um pouco mais Porque essa base acumula um pouco Vou dar um jeito nessa sobrancelha Do Davizela Tem sido o meu produtinho favorito pra sobrancelha Cor 02 Eu uso mais esse tom escurinho aqui na cor 02 Como essa base Ela acaba deixando ela mais espalhada Conforme a gente vai espalhando o produto Aí é bom dar essa garimpada Agora eu vou fazer o contorno com essa palitinha aqui da Jasmine A Ocean Pegar esse tomzinho aqui E trazer contorno pra essa face Dar uma profundidade básica Diminuída nessas pochechas Nariz Com um pincelzinho de esfumar Vou pegar o begezinho da palheta E dar uma esfumada aqui na pálpebra móvel Só pra uniformizar E tirar essa marcação de acúmulo de base Que acaba ficando por aqui Nada demais Já estava me esquecendo Peguei o marronzinho também Também apliquei na pálpebra móvel Vou voltar com ele aqui Dar uma esfumada básica Só pra trazer um pouco de profundidade Coisa bem suave Bem de leve A bolha de suor já se formando Blush Vou usar esse trio da Ruby Rose Na cor 4 Pegar esse tomzinho alaranjado Bem de leve também Só pra dar mais corzinha Agora bora pro iluminador Trio de iluminadores da Boca Rosa Ela sempre mistura os três aqui E dou aquela iluminada Básica Meu Deus, foi até demais Aqui Cheguei um pouco Aplica aqui na pálpebra móvel Naquela preparação Eu não apliquei aqui No cantinho interno Hoje eu vou aplicar Agora Máscara pra cílios Blend Lashes Da Bruna Tavares Vocês comentaram bastante No dia que eu usei essa máscara E me borrei Na pressa Ela tem um aplicador mais curvadinho Promete curvar Dá volume Durou horrores No dia que eu usei E vocês amaram Então eu vou carregar nela aqui Tô aqui na terceira camada Ela não dá um volumão O destaque Na minha opinião Fica por conta de alongar e curvar O ar tá ligado E foca no bigodinho Todo suadinho Pra finalizar Superfix Tint 16 horas Cor nude rosado E ele dura muito tempo mesmo Ele gruda tipo aqueles da Eudora No início ele gruda um pouquinho Mas depois fica mais confortável Maquiagem tá ok O que vocês acharam? Consegui reproduzir direitinho? Eu ia de coque Mas Vou secar esse cabelo Escovinha secadora Maquiagem pronta E eu estou suando horrores Maquiar no Rio é isso Você se maquiar suando Então esse é o resultado da maquiagem Gente, tô muito suada Acho que tá a mesma coisa, né? Ih, vou correr porque eu estou super atrasada Fui botar a calça aqui agora O bichinho tá largo, tá? Sobrando um negocinho aqui Mas enfim Essa é a roupa Uma calça meio corsária Sandália que eu vou fechar no carro Essa blusinha aqui Meio de gola Nossa, tá sobrando pano aqui mesmo Já usei essa roupa outras vezes E vocês gostaram bastante Então repeti E é isso Tô atrasada Vambora Música Tadimos a casa da senhorita Mãe do Luquito Não é mais Evelyn, não Mãe do Luquito Olha só, gente Eu estava com saudade dessa mulher, gente Eu também Tanto tempo Valeu Eu sou que fez o meu primeiro contato Ai, é verdade Muito tempo, né? Olha, muito tempo Tempos bons Carinha especial Me aguentava muito nas dúvidas Enchi o saco Verdade, olha que ela Acabei de chegar E olha a maquiagem como que está Gente, eu achei que fosse derreter hoje Misericórdia Mas é que tá boa, né? Tá digna E é isso aí Você pode esperar? Quando chega ele faz rebelião Ele vem pra fora Porque tem que descer com ele passear Vem cá, vem cá Vamos botar a colheira, vem Vamos botar a colheira Tchau Cheguei já faz um tempo E tô com essa cara aqui de derrotada Porque eu estava editando o vídeo Agora são uma e pouca da manhã Acabei de liberar Mas eu voltei até pra mostrar pra vocês melhor Como que tá a pele depois de muitas horas Muito calor Tá assim, gente Olha Eu tava vendo aqui os comentários de vocês lá no Instagram Vocês têm dúvida Esse carinha, apoio de vocês É o que faz a diferença É o que me dá motivação, ânimo pra continuar E só tenho a agradecer Vou ficando por aqui Agora eu vou tomar um banho Tirar essa maquiagem Espero que vocês tenham gostado do vídeo E a gente se encontra no próximo Beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau